O Rivo iniciou seus trabalhos para o Campeonato Brasileiro durante a apresentação do elenco Caras Novas no Puleiro do Galo A gente esperava isso daí já bem antes Graças a Deus deu certo ter vindo Esperamos que o trabalho seja bem feito e eu vou trabalhar forte e dar o máximo para ajudar a equipe do Rivo também Voltando aqui a Teresina depois de 11 anos E claro, vim com o propósito de ajudar o Rivo no máximo que eu puder O professor Josué está apresentando grandes jogadores aqui E com certeza a gente vai fazer um bom trabalho aqui no Rivo para que a gente possa subir esse time para a Série C do Brasileiro Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Josué, excelente profissional Com certeza eu vou dar o meu melhor ajudar aqui a equipe do Rivo Com certeza nós vamos conseguir o nosso objetivo também que é o acesso para a Série C Entre as caras novas o Rivo apresentou o atacante Eduardo que chegou ao Galo para vencer mais um desafio Aceitei essa proposta do Rivo com muita empolgação que eu vi da parte da diretoria, dos treinadores e da minha parte também, essa vontade de voltar, de retornar ao meu estado jogar mais um campeonato aí para depois ver futuramente o que vamos fazer Com o propósito de tirar o futebol piauiense da quarta divisão os jogadores analisam o grupo do Rivo É o mesmo nível, não temos que menosprezar ninguém só que nosso time também vai encarar a cooperação com muita seriedade É uma chave que a gente sabe que tem o Rivo que foi campeão estadual tem o Remo que foi campeão estadual, o Interporto foi campeão estadual então são equipes que vem qualificada Uma chave muito complicada, mas nosso time também com essa preparação com o Zecão com certeza a gente vai ter uma boa preparação com o professor Josué e com certeza a gente vai brigar para classificar entre os dois dessa chave É um grupo difícil, porque acho que não tem jogo fácil mas com certeza a gente vai botar em prática nosso trabalho com o professor Josué Do elenco campeão, pelo menos 40% dos jogadores ficaram e agora pretendem entrar para a história levando o Rivo para a Série C do Campeonato Brasileiro Agora depende da gente trabalhar mais esse tempo aí Se Deus quiser dar tudo certo, todo mundo com a colatividade a gente chegar e conseguir o acesso Sempre pensando em subir, a gente tem que estar com esse foco e trabalhando, jogo a jogo a gente vai procurar fazer isso aí para conquistar as vitórias e conseguir esse acesso O Rivo vai trabalhar uma semana a parte física e por enquanto o campo vai ficar assim vazio, esperando as estrelas tricolores entrarem em campo para arrebentar contra a equipe do Guarani de Sobral O início do trabalho propriamente dito com o intuito de desenvolver todas as qualidades físicas dos nossos jogadores Vai perdurar essa intertemporada ainda por sete dias só eminentemente fazendo a parte da preparação física para que eles possam entrar no 11º dia com o professor Josué fazendo a parte técnica e tática já com uma condição razoável com relação ao físico do nosso atleta